Ah, e só mais uma coisinha aí, revista Fórum, vocês fizeram uma matéria podre sobre mim, falando que eu tenho uma milícia digital, porra toda né, o negócio é o seguinte, amanhã no podcast eu vou falar tudo sobre a tal da milícia digital, vocês vão ficar de cara, vocês não vão entender porra nenhuma, mas, então amanhã vão no podcast que eu vou falar tudo sobre a tal da milícia digital, então amanhã o podcast, o nome do podcast é Desandacast e vai começar às 19 horas, já é, vou marcar os caras aqui.